Tudo que não tem remédio remediar, gostar Era aquilo que eu pensava antes de encontrar Aquela força em mim para ir e ouvir Para perguntar, para entender, para escutar Eu sei que a estrada é longa e do pé para a mão Volta tudo a estar caseiro, é desilusão Mas é a ir que ficamos mais leves e só A avançar é que se vai a algum lugar Eu sou a melhor obra de arte Tiro o que é demais, monho à parte Fico mais forte, mudo a minha sorte E contigo eu vou, contigo eu vou Vou-me lá chegar Pois nada se faz sozinho, eu sei que não dá Para fazer este caminho eu vou encontrar Alguém que sabe o que custa Enfim, esse alguém que nos quer bem Que sabe e vem para ajudar E quando chegar ao sítio onde devo estar Do alto dessa montanha onde vou voar Tua coragem de ir é maior E eu sou quem me quer bem Quem me faz bem E agora eu sei que é bom mudar